Pessoal, estava indo agora para o aniversário, encontrei essa pimenta rosa no caminho e faz tempo que estou com vontade de mostrar para vocês uma pimenta rosa com frutos e sendo uma árvore já adulta, eu tenho em casa, mas elas minhas estão novas ainda já estão dando frutos, mas são pequenininhas e aqui uma árvore já adulta olha para vocês verem como é que é a semente da pimenta rosa olha aqui ó olha a brotação nova, é bronzeada a brotação nova olha lá os cachinhos de flores ainda essas aqui são as flores vai abrir as flores dela, depois vai dar essas sementinhas lindas aqui essas sementes aqui, elas são condimentos caros é uma beleza para alimentação olha o tamanho dela deve estar aqui com uns 4 metros de altura é uma planta jovem e ela pode ficar maior do que isso ainda essa daqui é a pimenta rosa e eu quero mostrar para vocês a diferença entre ela e a arueira salsa essa aqui é a arueira vermelha, pimenta rosa, a arueira vermelha é essa daqui as flores bronzeadas, olha para vocês verem, olha o tipo das folhas que saem fácil de ser reconhecida os frutinhos vermelhinhos olha aí, uma planta maravilhosa essa aqui é a pimenta rosa, a arueira vermelha eu vou mostrar para vocês a arueira salsa assim que eu chegar em casa, eu continuo esse vídeo e mostro para vocês, tá certo? porque lá eu tenho a arueira salsa grande e com frutos também vocês vão ver a diferença entre a arueira salsa e a arueira vermelha tá certo pessoal? essa daqui é a arueira mansa, a arueira salsa olha como é que é as folhinhas dela, ela dá parecida com um chorão e ela tem um cheiro bem gostoso, um cheiro parecido com manga e espada um cheirinho de manga, as folhas dela ela tem um tipo um látex, um nódina quando você quebra uma folhinha dela é uma planta maravilhosa ela é ornamental ela se usa muito nas calçadas para fazer sombra, dar uma sombra bem boa e eu vou mostrar para vocês agora os frutos da arueira salsa e a arueira mansa é uma planta bem bonita também e é muito medicinal para vocês verem a diferença da arueira salsa e a arueira mansa vamos ver agora os frutos da arueira salsa olha, aqui é os frutos da arueira salsa e arueira mansa olha para vocês verem tem lugar que fica bem vermelhinho aqui ele está meio... não chega a ser bem vermelho mas tem lugar que fica bem vermelhinho que nem a pimenta rosa olha como é que é os frutos dela ela tem um cheirinho de manga e parece um pezinho de chorão mas não é chorão, essa aqui é a arueira salsa essa aqui é a arueira mansa espero que vocês agora tenham identificado a diferença da arueira salsa e da arueira mansa quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like aí e continua com a gente nós vamos mostrar para vocês muitas plantas medicinais muitas panques, plantas alimentícias que são realmente uma benção de Deus na nossa vida e muitas vezes está sendo esquecida e não está sendo reconhecida na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um ebook gratuito sobre óleos essenciais e aromaterapia e também incentivar vocês a fazer o curso de fitoterapia para vocês reconhecerem e aprenderem a usar as plantas medicinais está na descrição do vídeo também o curso de fitoterapia tudo bem gente? fiquem com Deus